Mano, é hoje, velho, até que enfim eu comprei o que eu queria Não liga pra aquela porra ali não, mano, aquilo ali já tava quando a gente chegou na casa nova, né Enfim, mano, vamos abrir o periférico, o Gamer, cara Eu tô brincando, cara, ali já tá ali, porra, pelo amor de Deus Mano, eu juro, eu juro que eu ia, eu ia segurar até chegar de noite pra abrir, mas, hum, deu Eu tentei, tá ok? Eu tentei Enfim, tá aqui esse wallpaper primeiro aqui, ó, queria ostentar esse wallpaper aqui do Tanjiro Kimetsu no Yaba, recomendo É Kimetsu no Yaba? Eu não lembro, mas é Demon Slayer que eu tô ganhado, mas enfim Bom, mano, o primeiro, na verdade é pro filho das caixas Primeira fita, mano Oh, yeah Mal repede da Fortrek e da Gepro, meu amigo 60 conto Sei não, Rick, me parece esse Caralho, o bagulho não foca Enfim, mano, eu comprei aqui aqui porque eu tava procurando o Malky Razer Igual eu tinha mostrado no último vídeo lá que eu ia comprar Eu ia comprar um bagulho, né, enfim Porém eu não encontrei o Malky da Razer, mano A galera não vende mais essa porra, parece, tá ligado? Demorou pra caralho pra eu achar na cidade, mano Foi eu e um amigo meu, a gente procurou, procurou, procurou Daí no fim não encontramos, é que encontramos ele E na verdade é que é aqui, né? Ele tá aqui, ó, olha Ó, o fucking Ele é RGB, né, mano? Então, ó, fica mudando de corzinha E, mano, uma coisa, mano Ele é, tipo, o primeiro mouse na minha vida Que eu tive que Tem isso aqui, cara Isso aqui, meu amigo Nossa, esse cara tá focando nada Mas, enfim Isso aqui, meus amigos O que que é isso? É pra você configurar o seu mouse, velho O quê? Basicamente, ó, tipo, ó Tem botão esquerdo, direito Esse aqui é o mouse que a galera nunca hack, tá ligado? A galera coloca, tipo, um, um inbox nesse aqui Ó, a gente clica aqui Puf, já era É bom, mano Agora eu posso pegar a hack tranquilamente O quê? Mas, enfim, tá aqui ele, velho Mano, ele é muito foda, velho E pra quem quer dar uma xeretada aqui no que que ele tem, mano Tá aqui, ó Mas vamos ver se vai focar Mas provavelmente não Aí, mano Com o que focar, velho Olha aqui Glory, né, mano? E tem 125 HG, né, mano? Que eu acho que é isso que faz tanta diferença nele Que, mano, é estranho Eu não sei descrever o quão incrível é esse mouse E esse mouse que pede Que, por sinal, olha aqui Olha aqui, mano Enfim Mouse que pede aqui, mano Do League of Legends League of Legends Eu não liguei muito, mas Olha aqui até que é bonitinho, porra Eu nem liguei muito pra estampa, tá ligado? Porque eu peguei lá E pode ver, ó É bordado É um bagulho bem feito, tá ligado? Mano, ó Aqui, ó, embaixo e tal Eu achei muito bom É um mouse que pede speed Eu não entendi o porquê que é speed Tem o... É LOL, tá ligado? É do LOL o bagulho Eu não entendi A gente precisa que é rápido no LOL Pra ficar clicando, velho Assim, eu não manjo, né, mano? Eu não manjo Então, enfim Mano, esses dois juntos Cara, tá... Olha, mano Olha aqui, tipo Não tem como que a gente entende Não tem como, velho Eu joguei três partidas do Cash Go, mano Duas que eu ganhei E a outra, mano Eu tava ganhando, velho Tipo, tava... Quanto que tava? Tava 11 a... Sei A 4 pra nós, tá ligado? Daí nós virou TR Eu virei pro TR, mano Com 20 kills, tá ligado? Tipo, puta que pariu, velho Nossa, eu tava muito safe Qualquer aí eu dei TK na base, velho Na rueira lá com a galera E eu fui... Eu fui expulso Todo mundo tava dando TK nele Qual fui eu, mano? E da TK e eu fui expulso Mas, enfim, né? Agora, mano, o fone, né, mano? O fone Headset Que é um da JBL, mano Eu só comprei, tá ligado? Aí tem aqui um microfonezinho Dá pra ver ele no celular Mas eu prefiro ver ele aqui Ele não toca muito alto, tá ligado? Mas não faz tanta diferença pra mim O fone do... É... Mas eu jogo mais... É que por hobby, tá ligado? Eu só quero pegar o AK Pra ficar safe lá E já era, tá ligado? Não faz diferença pra mim Enfim Aqui ele tá aqui Eu posso deixar ele aqui, ó Que fica bonito, mano Ó, ó Dá um ar de profissionalismo E aqui, cara O controle Ih, que é bem magrinho Que ela, velho Olha isso aqui, mano Caralho, pra mim era mais gordo Que aqui Enfim Tem esse símbolo aqui, ó Que tem reflete, velho Olha isso aqui, mano Dá igual que quem me vê Vai embora Enfim, mano Ele é muito bom Ele é... Ele é... Tem uma pegada legal Até pra minha mão Que é meio grande Aqui, tá de puta Muito bom, mano Agora pra fritar Nos jogos de Street Fighter Mentira, mano Eu vou jogar vários jogos Com controle, velho Eu vou fazer um vídeo Testando ele Um joguinho muito foda Pra ele, velho Ele fica vermelho Quando a gente clica aqui, ó Tá vendo, ó Linguinha vermelha Uau A gente clica Ela some É basicamente O cara que eu comprei Cobrou dinheiro Eu vou ver Que eu vou fazer Com esse dinheiro Que cobrou, tá ligado Também que eu comprei Um PS2 Pra eu curtir o vibe Aí Gravar uns jogos de PS2 Que eu acho muito foda Tá ligado Que a galera nem lembra Ou relembrar do passado mesmo Que é muito foda Enfim Mas, mano Que é louco, cara Eu não... Mano, não dá pra explicar Tá ligado Mas, enfim Próximos vídeos aí Vão ficar tentando Periféricos melhor aí E também Conforme eu fui falando Foi aparecendo na tela A... Né? O que que é O nome das coisas Enfim Muito obrigado Todo mundo que assistiu Aqui, cara E... Tamo junto, velho Até o próximo vídeo Eu vim aí, meu irmão Tchau